Não vai ter uma Torre Eiffel, um Big Bang, entendeu? Alguma coisa assim, mas você vai ter um outro lado que você vai ter que estar inteirado da história para poder entender o que aquele prédio quer dizer, né, cara? Que prédio pode passar batido. E tem que ir aberto, né? Fora as bestialidades que se tem de querer se comparar, aqui, lá na minha cidade era muito melhor, aqui até é muito bonito, mas lá... Aquele tipo de coisa. O Joel Silveira, inclusive, que foi o repórter dos presidentes, ele dizia que uma das grandes coisas idiotas e bestas é tu ver turistas olhando alguma cidade, olhando Paris, né, olhando qualquer lugar cultural, rico pra caramba, dizendo, ah, é muito bonito, mas não é a minha juiz de fora, até ele citava e tal. É bestial quando tu não consegue olhar o lugar, sentir o lugar e respeitar o lugar por ele ser todo um processo histórico, cultural, de existência das pessoas. Tu sabes, agora tu tocou um ponto muito legal, assim, que o que traz, às vezes, tu faz... Tu ia em algum lugar, ou tu conhecia algum lugar, não é a beleza arquitetônica ou, às vezes, natural do local, mas sim a história que aquele local tem. Recentemente, eu estava... A gente estava... Estou com uma passageira, com uma cliente, que ela foi para o São Francisco, né? E todo mundo... Daí eu disse assim, bah, faz uma... Tu tem que fazer uma foto, porque a gente estava até com um projeto de fazer umas fotos aí, e daí ela disse que ia fazer uma foto em Alcatraz, né? Então, vão dizer... Eu disse, bah, se tu fizer isso, vai ser superlegal, né? Mas, para tu ver, o que é Alcatraz? Alcatraz é um presídio numa ilha rochosa, sem nenhum atrativo, a não ser a história daquele local. É assim que te faz ir também para Auschwitz. O que tem em Auschwitz? Forno, que isso, coisas, cerca, arame farpado, mas o que tem lá dentro que te faz ir naquele local? É a história, né? É a capacidade de olhar além do que está se vendo, né? Tu sabes que... Eu tenho algumas questões contigo, assim, que no segundo momento eu gostaria de abordar a questão de lugares, falarmos um pouco culturalmente em alguns lugares, tal, etc. Mas, antes, eu tenho uma curiosidade. Como é que funciona o cliente, a pessoa que busca a RepTravel? A RepTravel olha o seu contexto social, a RepTravel faz, obviamente, uma entrevista, ela quer saber o que o cliente está interessado, ela propõe para o cliente, ela ajuda o cliente numa roteirização, digamos assim? A RepTravel, ela ajuda em todos os sentidos, desde a questão da captação do cliente, isso é muito relativo, né? A gente usa todas as mídias, inclusive a gente já está anunciando na TV informativo, a gente está com um spot no Estradão, na Rádio Univates, isso tudo para um público bem segmentado, né? Pela essa diferenciação que a gente estava falando até agora, pelo tipo de cliente que a RepTravel busca, né? A RepTravel pega o cliente do nada e leva ele até o destino dele, com toda a infraestrutura e com todo o apoio que se pode dar, hoje em dia. Com telefones 24 horas, com acesso, o cliente nunca vai estar sozinho, ele sempre vai estar com contato com a agência. Isso é super importante das pessoas saberem o que mais do que vender um pacote turismo, de um bilhete aéreo, é a importância que a agência dá para aquele cliente, a estrutura que ela vai te dar quando você está fora. Por exemplo, se você vai para o Japão lá enquanto é 4 horas da tarde, é 4 horas da manhã aqui. Nós estamos online 24 horas e com telefone de plantão para atender, para qualquer imprevisto, qualquer dificuldade que o cliente tenha. Então, esse é o diferencial da RepTravel, né? De dar esse suporte. Porque eu, como tenho experiência, eu vejo que esse suporte, por exemplo, em São Paulo, em outros lugares, isso é rotineiro. As agências darem esse suporte e darem esse plantão, né? Tu quer emitir final de semana, à meia-noite, liga, não tem problema. A gente está lá e é para isso, né? Mas aqui no Vale parece que tem uma questão, assim, das agências sempre fecharem ao meio-dia, fecharem às 6 horas da tarde e parece que é um incômodo tu ter que trabalhar num domingo, né? Ou atender teu cliente fora desse horário padrão. E a gente se propôs essa novidade, essa abertura de ir na casa do cliente, de se explicar, de ir ao cliente marcar a hora. Quer vir na agência? Quer vir? Eu não posso. Então, tá, a agência vai até o cliente, né? Leva catálogos, leva livros, faz o que pode para que a viagem saia dentro, de acordo com tudo que a gente planejou, né? E dificilmente dá errado, viu? Nunca deu errado para a gente. A gente vai para um rápido comercial, voltamos daqui a pouco, até mais. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado, pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Música 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 Ótica Esmeralda, há 40 anos em lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece, no centro de lajeado, na Júlio de Castilhos 701. Música 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 Clínica Dr. Bruno Pivato, Proctologia, Videolaparoscopia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Endoscopia e Colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, No Centro Clínico de Estrela, Sala 303. Música Música A gente volta com o programa David Orlin, direto da Espazo, este lugar super bacana, hoje recebendo o nosso amigo César Bittencourt, proprietário da RepTravel, agência de viagens e turismo, e que conta um pouco da sua experiência. O César é uma pessoa inteligente, versátil, um cara que conhece muito do mundo, que preza pela cultura, que preza por roteiros interessantes, que vão enriquecer a vida das pessoas. E eu digo para você o seguinte, quer viajar? Procura RepTravel. Vai ter um acompanhamento 24 horas, vai ter roteiros fantásticos, vai ver o que há de melhor nesses lugares, e vai ficar extremamente grato, como muitas pessoas estão fazendo, e tendo hoje os seus roteiros proporcionados, vistos e regulados pela RepTravel. Então fica aí a dica para você. César, a gente falava um pouco dessa história dos roteiros, etc. E agora eu queria falar um pouco mais sobre essa tua experiência em alguns lugares. Eu quero começar com Portugal. Como é que anda Portugal, afinal, essa crise toda? O que é conhecer Portugal na tua cabeça? E por que, de repente, hoje em dia está complicado ficar por ali? Sim, David, essa crise, essa onda que surgiu nos Estados Unidos, depois criou um tsunami pelo mundo, e uma marolinha no Brasil, graças a Deus. A gente está tendo, vamos dizer assim, algumas informações que estão vindo de Portugal. Recentemente a gente falou com o diretor da TAP, no Festures, em Gramado, e eles nos contou que... Estou falando de coisas recentes, para a gente dar uma ambientada na questão. Quando eu fui, era tudo maravilhoso, lindo. Só que a Europa ainda era um sonho de consumo, um sonho para morar, aquela coisa toda. Só que agora está acontecendo o inverso. E o que as pessoas têm? As grandes empresas... Isso falado do gerente da TAP, para mim, que Portugal está em uma crise horrorosa. Não só Portugal, Espanha. A Grécia todo mundo sabe, infelizmente. A Itália está entrando também nessa. E o que a gente percebe nisso tudo? Hoje, Portugal ainda é legal de ir, é legal de morar, é legal de visitar Portugal, Coimbra, Açores, maravilhoso. É uma boa hora de brasileiros irem, porque a gente não sabe quanto vai demorar essa crise. E agora fica uma hora muito legal para brasileiros visitarem a Europa, por causa do euro, enfim, das condições. Eles estão numa crise, as coisas estão baratas lá, relativamente baratas. Só que tem que se adaptar com toda aquela história. Para intercâmbio, eu não considero hoje Portugal nem Espanha para ir, por causa da crise, por causa do mercado de trabalho. Os brasileiros que estão lá estão saindo. Agora, para visitar, sempre é um ótimo roteiro. Para o intercâmbio, hoje, eu aconselharia hoje ainda a Irlanda, o Canadá e a Austrália, para quem quiser língua inglesa. Falar em língua inglesa, a gente vê o seguinte, a gente até pouco tempo atrás foi quase que surrado pelos Estados Unidos, fazendo com que todo brasileiro tivesse que entrar em filas homéricas, em São Paulo, por exemplo, que era um dos lugares onde tinha o consulado, dando os vistos, para se entrar na terra do Tio Sam. Hoje, a gente vê o governo americano facilitando a entrada dos brasileiros. Claro que a gente sabe os motivos. Os brasileiros, me parece, são a segunda maior população, digamos assim, de turistas. Os primeiros são, acho que, orientais, não sei se chineses, japoneses, mas os brasileiros estão ali, muito brasileiro, visitando os Estados Unidos. Inclusive, agora, a partir de 2013 a 2014, nós teremos o consulado em Porto Alegre novamente. Como é que você está vendo esta abertura e esta facilidade que um brasileiro obter o visto nos Estados Unidos agora? Bom, eu estou achando ótimo, divino, por mim e por meus clientes, pela facilidade que vai ser. Agora, essa questão toda, a gente não pode ser ingênuo, nem se enganar, porque a gente é lindo e maravilhoso que os Estados Unidos estão fazendo isso. Porque eles são em uma situação caótica. E eles sabem, uma recente pesquisa, como tu falou agora, os brasileiros em Nova York, são os turistas que gastam três vezes mais do que qualquer outro no mundo. Então, há um interesse econômico por aí dos Estados Unidos. E vou te falar mais, não só a questão da embaixada voltar para Porto Alegre, mas o Obama é para, não sei, não vamos falar assim de tempo, mas é para o brasileiro não ter mais visto para entrar nos Estados Unidos. Tu pode ficar nos Estados Unidos durante 90 dias sem visto algum. Entrada, como o México está fazendo, é tipo um visto eletrônico. Que é uma facilidade para nós e é uma questão no mundo que se diz globalizado, uma grande aldeia, é o mínimo que se espere, que as pessoas possam ir e vir tendo suas responsabilidades, etc. Cara, o nosso tempo está se esgotando, o nosso telespectador vai ter que nos deixar por aqui. E eu quero te confessar que é muito bacana conversar contigo, é legal ter vocês como parceiros, é legal ter uma empresa honesta, séria, cultural, como a Red Travel, junto com a gente. e fica aqui o convite e a convocação para uns próximos programas, porque a gente não deu conta de nada, apenas começamos, eu ia dizer absolutamente nada. De fato, temos muito a conversar. Muito obrigado, César, sucesso na Red Travel e preparo a minha viagem para a Espanha no ano que vem, que eu já estou indo. Espero que a Espanha esteja melhor, quanto fores. Quero te agradecer, David, quero agradecer o pessoal aqui da Espazo Cafeteria. E só para dar uma dica, a partir de julho a Red Travel também vai começar a operar dentro do Espazo, nesse lugar aqui onde a gente está falando, a partir de julho, é lá para a segunda metade do mês, segunda quinzena do mês. Tá, tranquilo. Então a gente faz um programa quando a Red Travel estiver operando aqui dentro da Espazo, neste lugar maravilhoso que vale a pena conferir. Um abraço e até mais. Música 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 Tenho olhos, tenho braços, tenho pernas, sobre elas conheci o mar de Bering, subi o Himalaia, toquei na Terra Santa, me apaixonei em Bora Bora. O que sempre me faltou foram asas e agora eu as tenho. Venha para a Happy Travel, a agência de viagens que te dá asas de verdade. Toque especial, bijuterias, acessórios, brincos folhados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque especial, na Bento Gonçalves, 700, em Lajado, telefone 37263839. Música Música